Salve Maria! No santo do dia de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de São João Damasceno, cuja memória é celebrada no dia 4 de dezembro. João nasceu no ano de 675, na Síria, em Damasco. Por isso, era chamado Damasceno. Nesta época, os muçulmanos ocupavam esta região, e também a Palestina, e eram relativamente respeitosos com a religião cristã. Seu pai era funcionário do califa, e pelo seu prestígio chegou a ser eleito prefeito da cidade. João, educado no catolicismo, ajudou o pai e teve a oportunidade de um ótimo futuro, tanto social como economicamente. Porém, renunciou a tudo, distribuiu seus bens aos pobres, e aos 25 anos se fez monge no convento de São Sabas, próximo a Jerusalém. Desde então, dedicou-se à vida no claustro, ao silêncio, aos estudos e à atividade literária. Quase nunca saiu do mosteiro. Sua humildade caridade e caridade levaram a que fosse venerado como santo ainda em vida. Porém, a importância de João foi ainda além. Seus escritos recapitulam cinco séculos de história da Igreja e antecipa novas diretrizes que se desenvolveriam na Idade Média. Sua obra mais conhecida, A Fonte da Ciência, tenta uma exposição sistemática do dogma católico, incluindo noções filosóficas e um desenvolvimento histórico originais. Por isso, ele foi comparado no Oriente a Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo católico do Ocidente. Os escritos de João Damasceno incluem quase todos os setores da doutrina cristã, como a teologia dogmática, a apologética, a assética e outras. De particular importância são a sua defesa sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sua maternidade divina, sua virgindade perpétua e a sua assunção ao céu em corpo e alma, ou seja, temas que somente séculos depois teriam a definição mais clara por parte da igreja. Se diz que um de seus livros, defendendo o oculto das imagens contra os iconoclastas, teria levado a sua prisão e decepamento da mão direita, para que não pudesse escrever mais. Nesta mesma noite, Nossa Senhora lhe teria aparecido e curado milagrosamente, porém, não é certo se tal versão é fato verdadeiro. Faleceu no mosteiro de São Sabas, a 4 de dezembro de 749, e foi proclamado, em 1890, doutor da igreja. Nunca será suficientemente exaltada a escolha do tempo destinado à oração e à meditação. Naturalmente que a vocação de São João Damasceno é algo específico, mas todo católico deve ter momentos diários de intimidade profunda com Deus. Só assim chegaremos a receber, na quietude e no silêncio da alma, o conhecimento que Deus quer nos dar a cada um, como consequência natural e obrigatória, também o amor à Nossa Senhora, indispensável para uma fé esclarecida e fundamentada. Peçamos hoje a intercessão de São João Damasceno por nós. Oremos. São João Damasceno, que escolhestes o opróbrio de Cristo às riquezas da Arábia, e uma vida de maus tratos às delícias do pecado. Intercedei a Deus para que nós neste mundo, muitas vezes hostil a Ele. Tenhamos a coragem e a perseverança de jamais abandonar a verdadeira fé, defendê-la e praticá-la, sempre unidos à Virgem Maria, de modo que a humildade e a caridade das nossas vidas se tornem caminho de salvação para nós e para o próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que pela intercessão de São João Damasceno, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e te conduza a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.